Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Então rapaziada, ó, o Junior Melgueira mandou esses dois vídeos pra gente aí dele fazendo silagem lá na propriedade dele. Isso aí é na vida real, não é no farming não. Enfim, mano, vou deixar o videozinho rolando aí, são dois videozinhos bem curtinhos aí, mas já dá pra galera ter uma noção aí de como é que funciona a silagem mesmo na vida real e o quão parecida ela é no farming 17 mesmo, tipo, aliás, em todos os farms, né, tá simulando bem. Enfim, espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aí, rapaziada, me mandem mensagem lá no Facebook, mandem um videozinho de você lá trabalhando na sua propriedade, numa colheitadeira, em alguma coisa do tipo, pra gente divulgar esse conhecimento da agricultura pra mais pessoas, velho. Então é isso aí, valeu, é nóis, fui! E aí, valeu, é nóis, fui! E aí, valeu, é nóis, fui!